Olá, tudo bem? Meu nome é Andréia Torres, eu sou nutricionista e hoje vim falar sobre aquela promessa principal de início de ano de muita gente que é emagrecer. Na verdade, estamos quase chegando a dezembro e muita gente que fez a promessa de emagrecer no dia 31 de dezembro passado não emagreceu. Então, se você é um desses casos, se você está dentro desse grupo, vamos pensar sobre o que aconteceu e que estratégias você pode modificar para que realmente você consiga alcançar a sua meta de perda de peso. Eu estou gravando esse vídeo porque a gente está chegando no final do ano e já estão começando de novo a aparecer na internet. Perca 10 quilos até o Natal, perca 6 quilos até o Natal, perda de peso fácil. E a gente sabe que não é bem assim. Se fosse fácil, já tinha todo mundo perdido peso até agora, afinal já estamos quase em dezembro. Então, se você não perdeu o peso que você tinha se programado para perder, você precisa pensar o que, na verdade, eu fiz durante esse ano que me fez engordar ou que me fez perder menos peso do que eu havia programado ou que fez com que eu estacionasse nessa perda de peso. Então, a primeira coisa que vamos pensar é o seguinte, para que você está querendo perder peso? Você precisa perder peso por uma questão de saúde. Então, isso é muito válido, realmente. Se você tem qualquer questão de saúde, precisa mesmo perder peso, muitas vezes, para melhorar o perfil de exames, o risco cardíaco, o risco de diabetes, o risco de um acidente vascular cerebral e por aí vai. Outras pessoas precisam perder peso porque sentem muitas dores. Podem ser dores articulares, podem ser dores na coluna. Quando o corpo está muito inflamado, aparecem desconfortos. Pode ser desde dor de cabeça até enxaqueca ou outros desconfortos relacionados à inflamação. O tecido adiposo é um tecido que se inflama com muita facilidade. Então, reduzir a quantidade de gordura no corpo faz com que o corpo, de fato, fique menos inflamado. E tem muita gente que quer perder peso para se sentir melhor, quer ficar mais magro, quer se sentir mais bonito e tal. O que é importante é que você queira perder peso por você e não para agradar outras pessoas. Porque você nunca vai conseguir agradar todas as pessoas. Você pode pegar mulheres lindíssimas aí que não estão agradando todas as pessoas. Ou homens maravilhosos que não estão agradando todas as pessoas. Porque, afinal, gosto não se discute. Outra coisa é trabalhar autoestima. Por quê? Porque você pode perder peso e continuar não estando satisfeito com seu corpo. Perder peso e continuar não gostando da sua vida. Perder peso e continuar com a autoestima baixa. Então, durante o processo de envelhecimento, com o passar dos anos, nosso corpo vai se modificando mesmo. Mas uma coisa interessante vai acontecendo. Se você trabalha a sua autoestima, sua vida fica muito melhor. E isso não tem absolutamente nada a ver com o corpo que você tem. Se eu for olhar minhas fotos de hoje, aos 42 anos, e minhas fotos de quando eu tinha 22 anos, não vou ter dúvida. Aquela menina lá de 22 anos tinha um corpão que eu não tenho mais. Aquela menina lá de 22 anos não tinha rugas e hoje eu tenho. mas a minha autoestima hoje é muito maior do que a daquela menina de 22 anos que eu era. E quando eu olho pra frente, como eu me vejo daqui a 20 anos, quando eu terei 62 anos, eu vejo essa mulher que ela é super realizada, que é muito mais sábia do que eu sou hoje, que é muito mais inteligente do que eu sou hoje, que gosta muito mais da vida que tem do que a minha vida de hoje. Ou seja, quando eu olho pra ela lá na frente, eu quero ser uma mulher que inspira os outros. E com certeza, se hoje aos 42 eu tenho rugas, aos 62 eu vou ter muito mais. Mas a mulher que eu vejo aos 62 anos vai ser uma mulher que tem a autoestima ainda muito maior do que a mulher que eu tenho hoje. Então esse é um exercício legal pra você fazer. Como é que você se visualiza daqui a 20 anos? Por exemplo, se você tem 30, pegue fotos de mulheres de 50 anos na internet. Com quais delas você se identifica? Que aparência ela tem? O que eles estão fazendo? Onde eles estão morando? Como eles se vestem? E assim por diante. Então visualiza essa pessoa lá na frente, que é uma pessoa mais sábia do que você é hoje. Que é um você mais realizado do que você é hoje. Que é um você mais confiante do que você é hoje. Que é um você que tem mais saúde, às vezes, do que você tem hoje. Visualize aquilo que você quer lá na frente. E use aquela pessoa, aquele você lá da frente, pra te aconselhar. Então se você quer ser alguém saudável, que tem força nas pernas pra caminhar o mundo inteiro, pra visitar o mundo inteiro, pra conhecer um monte de lugares. O que aquela pessoa que tá lá na frente fez pra conseguir chegar lá? Ela precisou fazer atividade física? Provavelmente sim. Ela precisou se alimentar bem pra chegar lá com a saúde? Provavelmente sim. Então, quando você estiver, por exemplo, querendo comer 10 fatias de pizza, pense no que aquela pessoa lá da frente fez. Será que ele comeu 10 fatias de pizza toda vez e chegou lá na frente com uma vitalidade ótima? Não quer dizer que você nunca vai poder comer pizza. Claro que vai. Se você gosta de pizza, pizza pode entrar na sua dieta. Eu adoro chocolate. Chocolate entra na minha dieta. Mas eu não posso comer caixas de chocolate. Porque senão, eu não vou chegar lá na frente, aos 62 anos, do jeito que eu quero. Do jeito que eu me imagino sendo. Aquela Andréia que eu imagino tendo vitalidade pra andar o mundo, tendo energia pra continuar trabalhando e por aí vai. E se você passou esse ano inteiro fazendo dieta e não emagreceu, ou emagreceu e engordou, ou não perdeu tanto peso quanto gostaria, ou simplesmente largou a dieta e engordou tudo de novo, e tá insatisfeito agora porque não atingiu a meta que programou no início do ano, Então, vamos esquecer essa palavra dieta. Dieta, os estudos mostram que não funcionam. As pessoas perdem peso e realmente elas voltam a engordar. Se você entra numa dieta restritiva, em que você vai perder 6 quilos em um mês, então imagina, a pessoa não perdeu 6 quilos o ano inteiro e agora nesse mês quer perder 6 quilos até o Natal, ou quer perder 15 quilos até o Natal. E aí faz uma dieta super restritiva, que geralmente não consegue seguir por muito tempo. Então, mais de 80% das pessoas que fazem dietas restritivas simplesmente abandonam essa dieta. Então, vamos trocar essa palavra dieta por estilo de vida. O que é o estilo de vida? É aquilo que combina com você e que você consegue seguir. Então, aquela pessoa de 20 anos lá na frente, ela teve um estilo de vida que fez ela chegar até ali. Então, você tem escolhas. Por exemplo, você pode escolher hoje fumar. Porque você acha interessante, porque você acha chique, porque te dá bem-estar ou te relaxa, não sei. Mas será que fumando, na quantidade que você fuma diariamente, vai fazer com que aquele você de 20 anos lá na frente seja realmente esse que você espera? Então, uma escolha. Você pode escolher fumar e você pode escolher comer pizza todo dia. Mas aonde que esse hábito vai te levar? Se ele está te levando a um lugar onde você se sente confortável, tudo bem. Agora, se ele está te levando a um lugar onde você não se sente confortável, aí você vai precisar fazer realmente modificações de estilo de vida. E quando eu falo que tem que ser algo que combine com você, tem que ser mesmo. Se você é vegetariano e quer emagrecer um monte, mas entra na internet e vê lá que a fulana emagreceu 20 quilos fazendo uma dieta cheia de carnes. Só comia carne. Olha, pode ser até que você se enfie nisso. E pode ser até que emagreça. Mas não está condizente com os seus valores. Não está condizente com o que você é. Então, vai ficar inviável de você seguir muito tempo. O contrário é a mesma coisa. Então, às vezes eu vejo as pessoas indo em nutricionista e falando Ah, eu sigo uma dieta vegetariana. E o nutricionista fala Ah, assim não pode. Assim não dá. Quando o nutricionista fala isso pra você, ele está desconsiderando quem você é. Desconsiderando o seu estilo de vida. A mesma coisa seria o contrário. Eu amo carne. E aí a pessoa fala Não, daqui a por diante você não vai mais comer. Ou eu amo chocolate. Acabou isso na sua vida. Então, quando a pessoa desconsidera essas questões que fazem parte de quem você é, provavelmente a sua dieta não dá certo. Então, você precisa escolher um profissional pra te apoiar nesse processo que tenha essa capacidade de ouvir, de investigar com você o que é importante na sua vida pra que você realmente consiga estabelecer um estilo de vida. Estilo de vida é aquilo que você vai conseguir fazer com consistência durante esses 20 anos pra você chegar lá onde você quer chegar. E quando você chegar, mais 20 anos. Entende? Então, provavelmente você cortar todas as calorias e perder 6 quilos de uma vez não vai ser eficiente ao longo prazo. Então, existem pessoas que emagrecem muito e de forma rápida. Mas será que isso vai servir pra você mesmo? Pense nisso. Será que você já não tentou isso antes e não deu certo? Então, o que você pode fazer em termos de modificação? Será que você não está conseguindo emagrecer porque você não está consumindo frutas, verduras, alimentos ricos em fibras? Será que dá pra você incluir isso na sua dieta? Ou será que você não está emagrecendo porque você está trocando alimentos mais naturais feitos em casa por muita coisa industrializada? Então, é uma coisa pra se pensar também e observar o que é que você pode modificar na sua dieta que não seja enlouquecedor que não te leve realmente a ter que mudar toda a sua vida mas que te traga mais bem-estar e que te traga essa possibilidade de emagrecimento. A mesma coisa é a atividade física. Será que você não está emagrecendo porque realmente você está passando muito tempo sentado? E olha, eu vou dar meu depoimento. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Eu gosto de fazer exercício físico e eu fui professora universitária por mais de 10 anos. Então, eu passava o dia todo em pé gesticulando, falando, dando aula e esse ano eu passei a trabalhar em casa sentada o dia inteiro. Então, hoje eu gasto menos energia do que eu gastava um ano atrás. E isso realmente teve um impacto no meu peso. Eu acabei ganhando um pouco de peso. Por quê? Porque eu estou me exercitando menos. Então, será que não é isso que está acontecendo com você? Você passa o dia todo sentado ou realmente gasta muito pouca energia durante o dia todo e está precisando incrementar um pouco sua atividade física ou mudar o tipo de atividade física que você faz? E dentro disso, qual é o tipo de atividade física que te traz prazer? Te traz prazer hoje. Talvez ir para a musculação te traga prazer. Talvez não. Então, você vai precisar buscar outro tipo de atividade física que trabalhe seu corpo, que faça você gastar energia, que faça você perder peso e que você consiga realmente colocar dentro da sua vida pra que isso vire um hábito. Você vai precisar fazer isso várias vezes até virar um hábito. E aí pode ser andar, pode ser nadar, pode ser fazer yoga, pode ser... Enfim, podem ser tantas coisas. Fazer karatê, fazer natação, que não necessariamente ir pra academia. Contanto que isso vira um hábito, não tem problema. Pode ser jogar basquete e pode ser que você mude também de atividade física. Eu, até ano passado, tava gostando de dançar, aí agora eu tô gostando de nadar, ano que vem eu quero fazer aikido, e por aí vai. O importante é que você consiga se manter ativo. Não existe uma dieta que vá servir pra todo mundo. Existem aquelas dietas que se encaixam na sua vida como uma luva, e aquelas que não se encaixam. Então, por exemplo, se hoje você tem uma renda limitada pra comprar alimentos, não adianta você querer fazer uma dieta com alimentos importados e goji berry e não sei o que lá, na esperança de que isso vá te fazer emagrecer. Não é um alimento que vai trazer esse milagre pra sua vida. E a gente vê muito isso na internet, né? Se você tomar chá verde o dia inteiro, você vai emagrecer. Se você tomar chá preto o dia inteiro, você vai emagrecer. Se você comer goji berry, você vai emagrecer. E o emagrecimento não é tão simples assim. A gente, pra emagrecer, precisa de um conjunto de coisas. Não é ter uma dieta horrorosa e comer goji berry, não vai adiantar nada. Fora isso, existem as modas. Então, goji berry é uma fruta anti-inflamatória? É. Mas é melhor do que outras frutas? Não, existem muitas outras frutas que são mais baratas e que são até mais anti-inflamatórias do que a goji berry. O açaí, por exemplo, que é típico do Brasil, é muito mais anti-inflamatório do que goji berry. Então, eu posso gravar depois um vídeo sobre isso pra vocês. Deixa aí o seu comentário se você acha esse tema interessante. E faça essa reflexão. Que tipo de pessoa você quer ser daqui a 60 anos? O que essa pessoa veste? Como essa pessoa anda? Onde ela está? Com quem ela convive? Qual é o peso corporal dela? Qual é a aparência? E o que ela fez pra chegar lá? E tente se aproximar disso. Se aconselhe com essa pessoa de vez em quando. Pensa em você mais sábio daqui a 20 anos e peça ajuda pra essa pessoa. O que você fez pra chegar aí? Pra morar nessa casa? Pra viver nesse lugar? Pra viajar o mundo? Pra estar aí com tanta vitalidade? Pra estar trabalhando com tanta energia e amor? E assim por diante. Então se aconselhe com esse você mais sábio. E provavelmente esse você mais sábio vai pedir pra você fazer algumas mudanças na sua dieta. Que só você pode saber quais são. Talvez seja aumentar fruta. Talvez seja variar mais as verduras. Talvez seja beber mais água. Que é tão importante pro emagrecimento. Talvez seja comer menos doces. Talvez seja comer menos alimentos industrializados. Talvez seja andar menos de carro e andar mais a pé. Depois me diga quais foram suas reflexões e se esse vídeo foi útil pra você. Pra mais notícias sobre nutrição, pra não perder nenhum vídeo. Assine o meu canal do YouTube. youtube.com.br E todos os dias eu deixo um texto novo sobre nutrição e qualidade de vida. Tanto no meu site. andreatorres.com.br Quanto no Facebook. facebook.com.br Dicas da Nutricionista. Um grande abraço. E nos vemos em breve.